Olha, essa aqui é uma figura customizada, tá, da cena clássica, né, já, tanto dos dois filmes, do Liga da Justiça, aquela porcaria, e do Snyder Cut, mantém essa cena, né, que é quando o super-homem renasce, ele tá sem camisa, lá tem um peito mais peludo, né, mas o cara que customizou isso aqui me falou que se botasse muito pelo ia chamar muita atenção, né, do boneco aqui, ele botou pouquinha coisa, tá vendo? Mas é customizado, ó, tem um pouquinho de pelo, e os olhos e tudo, tá vendo? Essa head foi pintada no exterior, e o laço mágico da Mulher Maravilha preso na cena, ele voando a calça customizada também, a base da Mark 46, depois eu posso até trocar pela base do Superman e Evil, uma coisa assim, né, mas só pra mostrar a cena clássica, já, né, dos Snyder Cut, sensacional, Olha a head, né, e o cara que me vendeu falou que na luz negra os olhos ficam como se fosse um LED, né, mas aí eu peguei o laço mágico de uma das Mulheres Maravilhas que eu tenho aqui, no caso da Comic Concept, que o laço é maleável, né, tem arame, e o laço também é bem reluzente, não sei se tá dando pra ver aqui no vídeo, ó, o laço brilha bastante, Então fica bem, né, compõe bastante a cena. Eu achei sensacional, desde quando eu comecei a conversar com essa colecionadora, três anos atrás, que ele me mostrou a coleção dele de Super-Homem, eu sempre fui apaixonado por essa figura, essa concepção da cena, né. Embora, se você vá ser bastante exigente, ela é um pouco imprecisa, porque quando ele segura o laço mágico no filme, ele tá com o pé no chão e não tá com os olhos vermelhos, né, os olhos vermelhos é antes, mas, bom, isso é uma... E o peito, claro, é mais peludo no filme, né, mas é só uma representação da cena, claramente, se você conhece o filme, vendo a figura, isso evoca pra você a cena, né, essa base foi retirada aqui o nome do Iron Man, que isso é da Mark 46, e ele colocou um símbolo de metal do Super-Homem, e dá pra manusear essa haste, botá-la mais pra cima, mais pro lado e tudo, mudar a posição dos pés, Deixa eu até mudar alguma coisa aqui, peraí, peraí, pronto, eu subi um pouco a haste, botei a figura pra trás, tá vendo, dá pra ver mais os destroços melhor aqui, e a figura pra trás, com o laço mágico preso no braço e tudo, né, sensacional, né, foco, foco, é claro que esse é um body da marca Faisen, então é um body bastante caro e tudo, E ele não pode ficar poseado muito tempo, né, então eu já comprei sabendo disso, que há danos no body, né, ele abre, tá vendo, ele abre, se você ficar, deixar poseado muito tempo, Mas assim, eu acho que o nome da pose, vale, né, porque assim, você deixar ele todo reto, eu disse que o melhor pros colecionadores seria você posear, gravar o vídeo, no caso, como eu tô fazendo, tirar as fotos todas e depois botar em pose de vela, Mas eu já comprei assim, então, danificado, né, aqui, tá vendo, e do outro lado também, vê se eu mostro aqui, tá vendo, mas, cara, eu já comprei assim, é uma figura incomum de você achar, Essa head eu acho perfeita pro Henry Cavill, tá vendo, eu acho muito fiel a ele como super-homem, os olhos e tudo, e eu acho que foi uma concepção boa, né, e vou ver aqui Onde é que ele vai ficar na minha coleção de super-homem, mas achei a cena emblemática e muito boa de reproduzir, né, E com esse laço da Mulher Maravilha Comic, que brilha bastante, como eu já falei, tá vendo, tem arame, depois eu vou fazer uma, tá vendo, ó, o brilho, Vou ver se eu coloco a própria Mulher Maravilha na frente dele, como se estivesse andando o laço, né, vai ser uma concepção bonita, é só pra mostrar aí, inicialmente, lindão, né?